Agora, tu comecei a filmar para te mostrar. Eu vou fazer isto várias vezes. Alô Porto! Dia 11 estamos aí para vos encher a cabeça com... Pintas! Pintas! Tomas canas quentes! Ah, caralho! Estás a filmar, Bruno? Até o filme a t-shirt. Olha, tu não tiveste o CD de oferta. Então vai gastar o dinheiro a crescente, se acham? Pintas! Pintas! Tomas canas quentes! Estamos quase a passar ao próximo nível, pessoal. Atenção! Pintas! Pintas! Tomas canas quentes! Nós estamos em área mesmo a chegar ao ponto final do tema. E eu vou convidar aqui os meus colegas para fazê-lo crescendo. E vamos cantar a última vez como se não houvesse à manhã. ... O O O O O O O A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL